Então, gente, eu passei pela graduação, entendo que o nosso dia a dia da graduação é sempre aquela correria, entendendo toda a parte básica teórica de mecânica dos fluidos, transferência de calor, termodinâmica, sistemas fluidos dinâmicos, mecânicas dos sólidos, etc. Então a gente tem uma carga muito forte, muito importante de teoria e é bastante desafiador. Lembro de ter que estudar bastante para fazer as provas, fazer os trabalhos. E essa base teórica que os professores nos passam na universidade é muito importante. Contudo, para você trabalhar na indústria, você precisa ter um pouco mais de experiência, de vivência na aplicação desses conhecimentos teóricos na realidade da indústria. Então vocês imaginam que para projetar um motor como esse, existe toda uma base científica por trás, mas também existe todo um conhecimento prático e teórico que você precisa ter para efetivamente chegar num produto. Então agora a gente vai falar sobre cinco áreas que você pode trabalhar com propulsão depois que você tiver a transferência desse conhecimento teórico para um conhecimento mais aplicado. Então a primeira área mais natural é você trabalhar com a integração de motores para aeronaves em o que a gente chama de air framers. Então os grandes fabricantes de aeronaves como Embraer, Boeing, Airbus, eles precisam de grandes times de engenharia de propulsão para conceber junto com o fabricante de motor, motores desse tipo, integrar, certificar e manter os motores em operação de uma forma bastante atrativa do ponto de vista econômico. O segundo frente de aplicação também, naturalmente, é no próprio fabricante de motor. Então vários colegas meus que estudaram comigo hoje trabalham em indústrias que trabalham com grande foco no motor em si. Então não é o fabricante de aeronave, mas sim o fabricante de motor. E nos nossos cursos de propulsão a gente vai te dar toda a base teórica para você também, se você for trabalhar num fabricante de motor, você não ter grandes experiências. Você já chegar lá, já tendo toda a base de todo o conhecimento que você precisa para começar a colocar o seu conhecimento em prática. A terceira grande área que você pode trabalhar também é no suporte aos produtos em serviço. Então esses motores, eles ficam em asa por muitos, muitos anos, muitas vezes décadas. Então para você manter eles operando de uma forma confiável e bastante econômica, você precisa ter toda uma engenharia que faz toda uma prospecção de qual que é o melhor momento para retirar esse motor de asa, quais que são os melhores escopos de manutenção e depois que você efetiva a manutenção, que tipo de testes você precisa fazer para comprovar que suas modificações e seus separos foram efetivos. Então essa é a terceira grande área. A quarta grande área vai naquele ponto que eu comentei com vocês sobre o desafio da propulsão hoje. Então as máquinas térmicas como elas estão hoje, elas estão chegando próximos de limites teóricos, termodinâmicos e existem startups e também spin-offs de empresas grandes que pretendem estudar formas diferentes de fazer propulsão para levar a um aumento de economia e eficiência. E a quinta e a última aplicação, a gente já conversou sobre isso, sobre a grande abrangência em propulsão. Então máquinas térmicas desse tipo são usadas também para geração de energia e para propulsão naval. Hoje em dia também existe uma grande integração de turbomáquinas com motores automotivos. Então as últimas gerações de motores automotivos turboalimentados usam pequenas turbomáquinas. Então você tendo uma base de conhecimento de turbomáquina, também te habilita a trabalhar na indústria automotiva também. Então pessoal, você aí que está perdido nos livros de mecânica de fluido, termodinâmica, transferência de calor, equações diferenciais e análises numéricas, você lembre que existe um grande campo para a atuação na carreira de propulsão. Depois que você transformar toda essa base teórica importante em conhecimento prático, existe um enorme grama de possibilidades aí para você trabalhar.